Você se sabe tentar bater de frente Brota no sogueiro, vai levar atirar Pode lutar porque nós tem muito pente Porque a tropa mais prova é a do sogueiro Outra cara vocês vão tomar Não mete bala sim O comando mais brava é o CV Brota no sogueiro, brota no sogueiro É sem carro Essa porra aqui é o CV É o CV Não passa da barricada Se grota que cês vão ver Cês vão ver Do sogueiro, toma rajada Essa porra aqui é o CV É o CV Não passa da barricada Se grota que cês vão ver Cês vão ver Do sogueiro, toma rajada DCP tentar bater de frente Brota no sogueiro, vai levar atirar Pode lutar porque nós tem muito pente Porque a tropa mais prova é a do sogueiro Outra cara vocês vão tomar Não mete bala sim O comando mais brava é o CV Brota no sogueiro, brota no sogueiro É sem carro Seja aborçada no sogueiro, vai levar atirar Pisce chances de acontecer